Começamos falando de crimes que há bastante tempo são comuns aqui na região, mesmo podendo resultar em multa e até cadeia. É a caça e a captura de animais silvestres. Só neste ano, quase 20 ocorrências relacionadas a esses crimes já foram registradas pela Polícia Militar Ambiental. Este crânio é de um cateto, animal que viveu no Alto Vale até a década de 70, quando acabou sendo extinto devido a caça ilegal. Olhando mais de perto, dá para ver que ele foi morto com dois tiros. Este é de uma anta e a história se repete. Devido a caça predatória, várias espécies desapareceram de nossa região. O próprio viado campeiro, outros animais, a onça pintada, são animais que já não se encontram mais aqui na região. E nem sempre o caçador utiliza armas de fogo para abater os animais. Esta caixa de madeira é uma armadilha usada para prender pequenos mamíferos, como a cotia e o tatu. E algumas são até históricas, como esta que tem 120 anos e é feita de ferro para pegar grandes mamíferos. Murilo é presidente da ONG Academa, que trabalha na defesa do meio ambiente. Para ajudar na preservação das espécies. Neste terreno, atrás da casa, no centro de Ibirama, ele plantou mais de 5 mil árvores e recuperou a área que estava degradada. O cuati, a paca, o tatu, são animais, a cutia, são animais ainda que são perseguidos pelos poucos caçadores e muitas vezes são os mesmos que ainda estão caçando. Segundo dados da Polícia Militar Ambiental, em 2015 foram registradas 22 ocorrências envolvendo caça e captura de animais silvestres na região. Neste ano, de janeiro até agosto, já foram 19. A média na Alto Vale é de dois casos por mês. Nesta semana, a polícia encontrou até esta cabana, utilizada como camuflagem para caçar pombas, geralmente das espécies carijó e saleira. Ela foi encontrada na localidade de Ribeirão Elias, em Aurora, depois de uma denúncia anônima. A APM foi até o local, mas não encontrou os responsáveis e, por isso, advertiu o dono do terreno, já que a caça é proibida. Está previsto na Lei 9.605, Lei dos Crimes Ambientais, onde prevê uma detenção de seis meses a um ano e multa. Se é constatado a apreensão desses animais, a morte com a apreensão, é feita ali uma medida administrativa, uma multa que varia de 500 a 5 mil reais por espécie ou quilo do animal constatado no flagrante. As armadilhas, gaiolas e até animais abatidos recolhidos pela Polícia Militar Ambiental acabam sendo incinerados. Já as armas apreendidas são levadas para a Delegacia de Polícia Civil e são anexadas a um processo contra o caçador. Para tentar desenvolver uma consciência ambiental nas crianças, a Academa desenvolve várias palestras em escolas da região. Nas palestras que eu tenho ministrado, eu percebo que tem filhos que o pai é caçador. Ele demonstra, o filho demonstra isso. E o pai não sabe o mal que ele está fazendo para o filho, porque, na verdade, esse filho vai fazer parte importante na frente para poder estar cuidando de toda essa questão de natureza que está sendo perdida. Mas com o nosso trabalho ali do Protetor Ambiental Mirim, onde são feitas instruções com eles ali, eles acabam passando para seus familiares, comunidade, que a caça é um fato ilegal. E nisso tem diminuindo bastante a nossa incidência na região. Gabriela faz parte deste programa e se formou como Protetor Ambiental Mirim no ano passado. Para ela, preservar o meio ambiente se tornou uma tarefa diária. A gente não pensa, vai lá, faz as coisas e não pensa no agora, mas daqui a alguns anos o mundo está querendo ou não, ele vai se destruindo um pouco. Então acho importante a gente cuidar, preservar bastante, para a gente ter sempre esse ambiente lindo, verde. De... A gente... A gente...